Busca de um emprego novo? Não tem nada nos classificados? Olha só, o Metrópolis acompanhou uma seleção diferente. Acompanha e a Argentina, a Força Bruta, está em São Paulo apresentando o espetáculo Guaira. Como já de costume, eles estão aproveitando a temporada aqui para fazer uma audição e escolher bailarinos para se juntar à trupe. Por que vocês resolveram fazer uma audição no Brasil, Mariano? Bom, nós, por um lado, fizemos audições em diferentes lugares do mundo, porque sempre quando chegamos há certas cidades onde sabemos que há um potencial de talento importante e encontrar atores que juntem todas as características que precisamos em Força Bruta não é sencillo e então sempre está bom, quando vamos por diferentes lugares do mundo, ir conhecendo profissionais, atores, bailarines, deportistas, que puderam chegar a sumar-se ao show para também saber que contamos com gente em distintos lugares para poder mandar de gira e poder ir armando as companhias que requeram Força Bruta, que várias vezes acontece que estamos em diferentes cidades ao mesmo tempo. Como é que vai funcionar o teste, Bruno? Vai funcionar de la seguinte maneira. Nós estamos buscando energia, energia pura. Primeiro, nos cansamos a eles, cansamos físicamente, fazemos correr em uma ronda. Nós creemos que o corpo cansado fala melhor. Você pode ser mais transparente. Depois marcamos uma coreografia e nós vemos a energia de cada pessoa. Rapaz, tem um condicionamento físico, né? É, tem que ter. Condicionamento físico tem que estar em boa forma sempre, assim, acima de tudo, independente da formação de qualquer artista. O ator de musical não é um ator simplesmente, ele é um atleta. Por que você quer fazer parte desse grupo Força Bruta? Porque é um grupo com bastante energia, um grupo que transmite através dos sentimentos, das sensações. Nós adoramos atividades de corpo, assim, o teatro físico, o circo, dança, essas coisas, são muito interessantes. E o que vocês esperam encontrar nesse pessoal que está aqui fazendo audição? Bom, não, sabíamos de Movida, digamos que São Paulo é uma cidade muito, muito grande e que, aparte, a qualidade e o potencial que há de artistas em esta cidade, com a formação que têm, com a facilidade que têm para a dança, para o baile, para a música, provavelmente seja como um lugar muito rico, um semillero muito rico, digamos, para conseguir talentos. A gente tem que mostrar o que a gente sabe fazer de melhor, para poder estar dentro. E tem que se mostrar neutralizado. Quando você está nervoso, o nervosismo bloqueia muito o que você é. Você não consegue soltar, ver a sua expressão, o seu trabalho, o seu sorriso. Se eles estão cansados, nós queremos ver que estão cansados. Se estão felizes, nós queremos ver que estão felizes. Se estão enojados porque não lhes sai o passo, melhor. Nós estamos vendo a eles enojados. Vocês estão contentes com o resultado? Muito contentos. Estamos vendo muita gente e escolhendo muita gente interessante. Além disso, Força Bruta se base muito no carnaval. E vocês têm muito carnaval, a alegria é perfeito. O Força Bruta se apresenta no Complexo do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, até o dia 21 de junho. Vamos para a música?